Atenados na Geral está começando mais um dia e é sempre um prazer, uma honra grande ter você aqui conosco. Quero desejar sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a sua parentela. Hoje nós vamos falar aqui da multiforme graça de Deus, um tema pertinente para o teu crescimento espiritual. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor e teólogo, pastor Max Cassin, seja bem-vindo. Pablo, sempre é bom estar aqui com vocês, muito obrigado por mais uma vez fazer esse convite para estarmos aqui. Com certeza nós vamos aí ter muita coisa para falar e também para aprender nessa tarde de hoje. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus em Cavalcante, Congregação de Madureira, bacharel em Teologia, graduado em Administração e Capelão Naval, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. Pablo, Deus continue nos abençoando, é uma alegria estar de volta aqui ontem a Enados e eu acredito que vai ser momentos agradáveis, edificantes e alegres. E ele também que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em Teologia do Antigo Testamento e História de Missões Mundiais também. Pastor Alexandre Metelo, seja bem-vindo. Prazer a todo meu, Pablo. Tenho certeza que vai ser um debate muito interessante. Estamos aqui para apoiar os debatedores. Estou no apoio aqui. E ele também que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel, é advogado, pastor César de Andrade, seja bem-vindo. Prazer estar aqui, Pablo, com você, pastor daqui, olá pessoal. Tomara que a gente seja útil aqui um pouquinho hoje. Muito bom o tema, obrigado. Tenho certeza que serão. Vamos lá então para a abordagem de hoje, falar sobre a multiforme graça de Deus. A palavra graça está relacionada a uma série de coisas e expressões. Dar graças é render louvores ao Senhor. Cair na graça é angariar a simpatia de alguém para si. Antigamente, quando se perguntava o nome de alguém, se dizia, qual a sua graça? Portanto, empregado em muitas situações, a palavra graça passou a ser comum em nosso vocabulário. Mas existe um significado muito maior na expressão multiforme graça de Deus. Vamos então entender um pouco sobre a multiforme graça de Deus. A gente sabe que graça é um favor imerecido, mas mais do que um favor. Porque o favor, muitas vezes, pode ser em relação à troca. Você, pastor César, me faz um favor, eu faço um favor em troca. Então, a graça de Deus está para além do favor. É algo que a pessoa, de fato, não tem nem como retribuir. É um favor unilateral. Graça, favor imerecido. Como é que a gente pode entender o significado da multiforme graça? Vamos lá. A multiforme graça, pelo menos naquilo que Pedro escreve, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele fala justamente da questão do serviço. Ele está ali argumentando, falando ali, acerca de como nós cristãos devemos nos comportar para com o outro. E aí, não só os cristãos também, porque aí nessa questão da graça, nós vamos pegar também, na verdade, ali o significado é a questão dos dons, graça, dom, favor imerecido, que é na questão tanto dos talentos naturais quanto os espirituais. Então, alguém tem alguma coisa para oferecer a alguém, ofereça alguém dando o seu melhor. Seja tanto no dom espiritual, sabendo que aquilo ali é para a edificação do próximo e para a glória de Deus, assim também como um talento também natural. E hoje em dia nós temos visto uma grande dificuldade as pessoas entenderem isso, que o que elas têm, na verdade, não pertence a elas. Foi dado por Deus para que viesse alegrar o coração de alguém, fortalecer alguém e tudo isso para a glória de Deus. Eu acho interessante, Pablo, ainda continuando em 1 Pedro 4, considerando que é uma expressão que a gente encontra na palavra de Deus, é dentro de um contexto, ele inicia o capítulo 4 falando do tempo que nos resta e a proximidade da vinda de Cristo. Então, dentro desse contexto é que ele vai exortar os cristãos que estavam dispersos, estavam vivendo em situações difíceis, situações trabalhosas. Dentro desse contexto, ele vai exortar e lembrar que nós somos dispenseiros, nós somos administradores, nós temos uma missão, é distribuir aquilo que Deus tem colocado à disposição das pessoas. E o verso 11 vai mostrar a finalidade última dessa nossa missão de sermos dispenseiros, é para a glória de Deus. Amém. Esse é o fim principal, o propósito do homem, né? Sempre tudo para a glória de Deus. Pastor Alexandre? Muito bom. Eu penso o seguinte, nós precisamos definir o que é graça, né? Nossa palavra graça vem de cáris, né? Do grego, que significa a fonte originária de todos os dons de Deus, né? Porque quando nós lembramos 1 Coríntios 12, lá nós encontramos os carismas, carismatom, né? Que é o plural de carisma. Carisma é dispensação da graça, o que a graça dispensa sobre a humanidade. Sob o ponto de vista da teologia cristã, eu quero me reportar a um teólogo e filósofo chamado Tomás de Aquino, que ele lembra muito bem que a graça pode ser entendida de duas maneiras. A graça ordinária, essa graça atinge a todos, né? Você acorda, você vê o sol, o sol, a luz do sol, o calor, o frio, faz parte da graça ordinária. É o que os teólogos chamam também de graça comum. Exatamente. E tem a graça extraordinária, que é aquela graça que Jesus revelou na cruz do Calvário. Salvífica. Que as pessoas, elas têm o direito, mas elas precisam manifestar o querer. Ainda nesse passo, nós temos que pensar em uma outra coisa importante. A graça é uma forma da aliança de Deus chamada monopleúrica. Tem um teólogo chamado Berkoff, e Stanley M. Orton também lembra alguma coisa sobre isso, que fala sobre a aliança monopleúrica e dipleúrica. Todas as alianças são dipleúricas, que é uma relação pulmonar entre Deus e a humanidade, respirar o mesmo ar. Isso é o que nós chamamos de pleuria. Mas existe a monopleúrica, que é a graça. Essa graça, ela independe do outro. Jesus, ele revela a graça, e ele não espera nada do outro. Então, isso é maravilhoso, não é? Pastor César? Acho que eu vou ficar ouvindo o tempo todo aqui. Está bom o papo, não é? Mas existe... Tem que ser muito ousado para falar aqui hoje. Porque a gente entende, até na faculdade teológica, existe uma definição de graça, diferente tipo de graça. Mas existe vários tipos de graça, ou é uma graça só? Eu vou no arroz com feijão aqui. Vamos lá, beabá. Antes de falar da graça, eu quero definir um pouco a multiforme. Que são variadas formas de... Multiforme, variadas maneiras de Deus manifestar essa graça. É a plenitude da misericórdia, o exercício da misericórdia para com o homem. Primeiro na feitura do homem, ali começou no Éden, a graça. Quando, depois de Deus haver feito tudo, o homem fora cronologicamente feito por último. Mas recebeu a premissa da criação. Porque o homem recebeu o status de premissa da criação, porque é a única criatura que Deus fizera que trouxe a sua imagem e sua semelhança. Ali já começou uma mostragem dessa graça. Deus podia ter dado a imagem e semelhança dele para a lua, para o sol, para a floresta, para o mar, para o boi, para a vaca. Deu para o homem. E você vê que essa graça, ela acompanha desde esse momento. A feitura do homem, quando traz duas prerrogativas que nenhuma outra criatura tem. Você quer ver uma coisa? Quando chega a primavera, a primavera imperativamente tem que se apresentar. Quando chega a hora da lua se apresentar, ela acata um comando imperativo de Deus, ela não tem opção. Então, Deus privilegiou o homem com duas modalidades. O que é a graça? É um pouquinho de Deus para a gente. É uma deusicezinha. Aí vem Deus, faz o homem, empresta para o homem a sua imagem, a sua semelhança, e o privilegia com a capacidade volitiva, a vontade de escolha, a capacidade de escolha, capacidade de querer. Coisa que nenhuma outra criatura tem. Isso já é o apreço que Deus mostrara para essa criatura. Ele não daria a sua imagem, a semelhança para uma criatura qualquer. Tanto é que ao fazer todo o universo, ele achou que faltava alguma coisa. E fizeram o homem. Me parece que a graça começa aí. Entende? E a multiforme é a variada, variadas maneiras que Deus tem para agir, manifestar essa graça. E por incrível que pareça, em que pese ser multiforme a maneira, ainda tem gente que consegue ter o capricho, o talento de não entender uma dessas modalidades. Agora, ele atua de várias maneiras. Essa graça despejada, que seria o quê? O ápice da misericórdia. Eu entendo graça como sendo isso. Claro que tem o lado cultural, que se decifra a graça em várias maneiras. Mas eu quero crer que, para o telespectador, no primeiro momento, a graça... Você colocou muito bem. O favor não é. Porque favor compreende uma troca. Ou quase que leva a crer. A graça é imerecida. Ou seja, é uma opção unilateral. Deus escolheu o homem para colocar, exteriorizar a sua graça. E essa graça é uma dádiva imerecida, que multiforme, de várias maneiras, se manifesta. E ainda assim tem quem não consiga compreender. A graça tem um significado um tanto quanto simultâneo com a misericórdia, mas não é tão igual assim. Porque a graça é que você recebe o que não merece. Já a misericórdia é que você não recebe o que merece. Agora, falando sobre essa graça tão maravilhosa que a gente encontra na Bíblia. Paulo falando que é constrangido pela graça. Falando que o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que ela é irresistível? De tão maravilhosa que ela é quando penetra, quando vaza o homem. Será que o homem pode resistir esse amor gracioso de Deus? Bom, a Bíblia diz, não resistais ao Espírito Santo. Então, é possível resistir a uma ação de Deus. Não resistais ao Espírito Santo. Está escrito na Bíblia. Tanto é possível como é... Hein, Pablo? Tanto é possível como é possível também distorcer o sentido da graça. O apóstolo Judas fala que, nos últimos dias, os homens estariam transformando a graça de Deus em desgraça. Esse é um ponto colossal. Analisando a graça, esse é um ponto colossal. É um ponto colossal. Porque a graça, ela esbarra, ela tem um limite. Exatamente. A graça tem um limite. Ela não transgride os princípios. Ela mesma. Porque seria contraditório. Sim. É verdade. Então, tem gente que quer usar de forma leviana a pregação do Evangelho e recorre à graça, como você está dizendo. E aí tenta violentar a sua essência. Exatamente. A graça de Deus esbarra nos princípios, porque Deus não violenta os seus próprios princípios. Ela é ilimitada, né, professor César? Ela é ilimitada no sentido que ela é multiforme. Exatamente. Eu não posso enquadrar ou emparedar a graça e falar, bom, ela só vai operar dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo que eu não posso determinar como ela irá se manifestar... Eu não posso nem fechar, nem alastrar. Eu também não posso alterá-la. E também... Alterá-la até por arrastamento da vontade humana, né? E, pastor, sabe qual é um detalhe que eu acho interessante? É que nós somos despenseiros. Exato. Então, a gente administra o que Deus colocou lá dentro. O despenseiro é beneficiado. Não somos nós. Nós somos despenseados. Beneficiados. Não somos nós que enchemos a dispensa. Não somos nós que criamos o que vai ser distribuído. Nós somos despenseiros da graça de Deus. Quando você fala, Paulo, que ele usa o verbo constranger, há de se entender. O constrangimento, ele tem um binômio aí. Primeiro, ele é envolvido de tal maneira que ele não resiste a essa graça. Essa é uma vertente. E, a segunda, ele se acanha. Ele fica acanhado. Não existe como você, nenhum tema que você possa exortar mais uma igreja do que quando você pregar sobre o amor, sobre a própria graça. Eu tenho que ficar com vergonha. De mim mesmo. Eu ando tão fora dela, que a graça, quer exortar uma igreja, é só falar do amor de Cristo. E da graça. Eu fico... Esse constrangimento é bifásico. Porque é interessante mesmo, às vezes, dentro da nossa congregação, da comunidade mesmo que a gente vive, você vê o cara lá fazendo atrocidade com os irmãos e com a igreja e, no teu juízo, você acha que ele merece alguma punição por aquilo. Mas Deus vai e exerce graça, que às vezes Deus utiliza da sua graça para o constrangimento, como o pastor César está falando. De repente, Deus quer trazer o cara por um amor abundante no coração. Eu quero fazer de Deus o meu chicote. Mas eu me esqueço que a graça que me suporta, que me tolera, é aquela que vai tolerar também o meu adversário. Vou para um break aqui, mas já vou passar, que o papo está muito bom aqui, né? É um mini seminário teológico que a gente está acontecendo aqui nesse dia. Vamos lá, então, para um breve break, mas o Antenados na Geral volta já, já! Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral. Eu quero incentivar você a participar do nosso programa. Você pode enviar perguntas, você pode enviar temas, sugestões e até gravar um vídeo no WhatsApp. Queremos apresentar aqui as suas dúvidas e esclarecer na medida do possível. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. Eu vou me direcionar aqui ao meu amigo, o pastor Max Cacim, que no outro ele ficou um pouco acanhado, né? Mas agora vamos constranger ele com essa graça aqui. Vamos juntos falar, o dia de Melquisedente, a gente só dá o dízimo só. Pastor Max, vamos lá. A multiforme graça de Deus está relacionada ao favor e merecido que conceitua o que é graça ou aos dons dados a nós para o serviço da obra? Bom, e aí inclui as duas coisas, tanto o favor e merecido quanto aquilo que Deus concedeu a cada um de nós. Estava até lendo um dia desses um texto lá acerca de Einstein. Einstein falou que ele ficava às vezes dias e mais dias para resolver um cálculo e ele não conseguia. descabelava, desesperava, ficava doido, batia com a cabeça e não conseguia resolver. Ele falou que quando pensava em desistir, que ele estava já esquecendo aquilo lá, daqui a pouco a solução chamava ele e não precisava mais pensar naquilo. Parece que a solução chamava ele. Ele tinha a solução para aquele cálculo de uma hora para outra do nada. Então, também eu vejo também nessa forma a graça de Deus sobre a vida de alguém para tentar resolver as questões da humanidade que às vezes a gente não consegue resolver. Deus nos avisa alguém, uma pessoa que de repente não tenha a convicção cristã, mas que tenha o talento voltado para aquilo ali a qual Deus chamou ele. Quer dizer, igual Einstein, está para nascer ainda. Então, também tem a questão também, conforme foi falado aqui, da graça, da questão da salvação, favor e merecido. Eu vejo graça na Bíblia desde a criação, já é a graça, conforme o pastor César Dredd que diz aqui, só por Deus ter criado a gente, já foi um favor e merecido. Quer dizer, criado por quê? Porque ele queria ver a gente bonitinho? Não, ele quis criar. Então, a gente não merecia, ele criou, o homem pecou, ele perdoou, continua perdoando, deu o seu filho para perdão de pecado. Então, quer dizer, do começo ao fim, a graça. A gente, a gente que eu falo de uma forma humana, é que às vezes despreza essa oportunidade de receber essa graça. Então, não existe nada fora da graça, está tudo dentro da graça de Deus. Agora, existe no homem alguma capacidade, pastor Alexandre, de atrair, de mexer? Porque às vezes eu já vi alguns pregadores que falam, atrai, eu juntei um milagre, atrai, provocar. Existe isso na vida do homem? O homem tem alguma capacidade, algum dom, alguma força, alguma energia que consiga atrair a graça dele por motivações próprias? Não, eu, essa pergunta é uma pergunta bem difícil de responder, viu? Parabéns por ela. Agora, eu penso que a graça de Deus, ela independe do homem. O homem, praticamente, ele não participa, a não ser que ele queira participar. Eu acho que a beleza da graça consiste nisso. E nessa semana, eu estive meditando em dois, três, vou falar rapidamente. Interessante isso, a livre agência humana, a graça respeita a livre agência humana. Deus, o homem, se ele quiser participar, ele pode entrar nisso. Se ele não quiser, ele fica fora e ele vai pagar por isso também. Mas o que acontece? Essa semana, eu fiquei meio que embebecido com aquele texto de Apocalipse, quando o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia, e ele diz assim ao pastor da igreja de Filadélfia, para que saibam que eu te amo. Ali é uma expressão, uma dicção absoluta da graça, porque a igreja estava vivendo um conflito interno, uma dificuldade, o pastor também. Mas Jesus fez questão de expressar, para que saibam que eu te amo. E o Salmo 136 também me impressiona, porque quando se trata da teologia veterotestamentária, o vocábulo que é traduzido como graça é rezed. E ali, quando você lê, porque a sua benignidade dura para sempre, várias vezes, Deus repete aquilo para a gente, lá no hebraico está assim, yolan racedor. Yolan significa eterno. E racedor, amor pactual. Então, é ele falando ali, porque eu tenho um pacto de amor eterno com você. Algum outro Deus... Compromisso apesar de nós. Algum outro Deus se revelaria dessa maneira, né? Você lê isso, por exemplo, em outro texto, não lê isso. Então, nós temos um Deus apaixonado, e me parece que a graça é a forma poética de Deus se revelar a todos os homens. Eu lembrei de um texto até baseado nisso, pastor César. João 13, 1, né? Tendo os amados, amou-os até o fim. Esse amor que vai até o fim, apesar de nós. O interessante que foi colocado aqui é que a graça é uma dádiva oferecida espontaneamente para uma recepção também espontânea. Não é obrigatório, não. A você que está assistindo agora, se você não quiser a graça, beleza, fica à vontade. É uma dádiva espontânea com uma recepção também espontânea. E você tocou num ponto perguntando o que é que do homem pode... Pode ser que o homem não consiga produzir a graça, mas a desgraça ele conserta. A iniciativa dele, a desgraça é fácil. A graça não depende, ela não é casual. Nós somos miseráveis em Adão, benditos em Cristo. Então, a graça está aí. Nós somos miseráveis. O pecado trogloditizou o homem. Nós somos trogloditas. A natureza pecaminosa habita em mim, neste momento, esse trogloditismo. Se eu quiser, eu mato vocês todos aqui. Por quê? A natureza pecaminosa me faz um troglodita. Aí vem Paulo e diz assim, onde abundou o pecado, superabundou... A graça. Essa graça. Porque se só abundasse também, empataria. O que é isso? Nós estamos falando da misericórdia imerecível, incomparável, extraordinária... Que faz do homem, ainda que atingidos pela natureza pecaminosa... Como nós somos até hoje, e ela reina... Esse vírus, né? Aqui, é... É, porque Jesus já nasceu... Morreu... Ressuscitou... Ascendeu a glória de Deus... Neste momento, está sentada a destra de Deus, intercedendo por nós... E até hoje, a maldição do Éden está sob nós. No suor do rosto tem que comer o pão... Se bem que até piorou, que nem no suor do hoje está dando para comer mais, né? Com dor, a mulher tem filho, tem filho... E nem no circo a serpente anda, a não ser achejando o seu próprio ventre. Quer dizer, nem... Olha o impacto da graça, como tem que se estudar isso. Nem a dádiva... Cristo se entregou no ápice da graça, está aí... A morte de Cristo no Calvário é o ápice da graça. Ainda assim... Demonstração física, humana. Ainda assim, aprove a Deus não aniquilar a maldição do Éden. Porque se fosse assim, o versículo seria diferente. Deus amou muito de tal maneira, para que Deus, todo aquele que nele criei, não apereça, mas tenha vida no mundo eterno, não vai ter mais morte física nem pecado. É interessante também enfatizar que essa questão de chamar a atenção de Deus... Deus é amor. Deus manifesta a sua graça, trazendo salvação a todos, independente do homem estar ou não procurando ele. Independente do homem estar ou não crendo nele. Algumas pessoas acham que... E eu já ouvi isso... Pastor, Deus me ama. Aí eu perguntei assim... Irmã, por que a irmã está dizendo que Deus lhe ama? Ah, pastor, Deus me ama, porque eu estava passando uma dificuldade muito grande. Aí eu orei, o Senhor me deu o livramento. A minha filha queria casar, eu orei e Deus... Aí eu falei assim... Irmã, deixa eu dizer uma coisa para a irmã. E a irmã precisa saber o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus para conosco. Não precisa nem procurar amor, basta se permitir ser achado por ele. Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele também mostra amor repreendendo, não é, pastor? Também. Eu repreendo a todos os cantos. O princípio foi falado nisso. A graça não suplanta os princípios. Agora, por que é importante essa sua colocação inicial? Eu acho assim que é muito propício a gente até esclarecer. Porque já está sendo comum no meio evangélico essa ideia de que a gente pode ou precisa chamar a atenção de Deus. Tipo o que era apelando para Aristóteles. Aristóteles diz que ele é o motor que move tudo e por nada é movido. Mas será que ele é movido quando é amado? Quando você o ama? Quando você o busca? Porque tem versículos na Bíblia que definem... Motor imóvel. É, do motor imóvel. A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Eu acho bonito esse texto de Tito, porque primeiro a graça se manifestou querendo salvar, resgatar, redimir. Eu sei que a palavra salvação é N sentidos, daria aqui N programa, falar só sobre... Mas vamos nos ater assim a essa palavra. Então, trouxe salvação. Aí logo no versículo seguinte diz assim... Ensinando a vivermos neste presente século, piamente, justamente, sobriamente. Então, olha só que interessante. A graça se manifesta trazendo salvação, redimindo, resgatando, perdoando, mas ela continua atuando. Inclusive, neste que já é salvo, que já nasceu de novo, que já teve seus pecados perdoados, ele continua precisando da graça de Deus. Agora, para ensiná-lo, fortalecê-lo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, eu lembrei até de Einstein, quando disse que Deus não joga dados, né? Não é assim, o mundo, Deus não deu cordas e deixou, deixou andar. Há uma graça que sustenta esse universo, o cosmos. Paulo expressa essa plenitude da graça naquela parte assim... Conheço um homem que no corpo, não sei se for do corpo, não sei se há 14 anos, tem um espinho na carne. Aí, eu fui reclamar com Deus. E Deus perguntou para ele assim... A minha graça te baixa? Então, vai com o espinho mesmo. Porque ele queria que tirasse o espinho. A graça é suficiente, é o suficiente. Vai com o espinho mesmo? É, vai com o espinho mesmo. Mas é interessante essa coisa, o povo está preocupado... Nós temos muita gente na igreja preocupada com o espinho. A graça sustenta, fortifica, ensina, salva. É interessante que o César está falando do negócio do espinho do pão, né? E o povo fica preocupado com esse negócio do espinho. O cara quer ser espinho, é com o espinho mesmo. A gente já tem tanto espinho, o cara quer se preocupar com o espinho do pão. Vai com o espinho mesmo. É um 304 da, desprezando toda a dor, vou cantar. Vai embora, é o que a Bacuque disse. A Bacuque foi fantástico. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento no celeiro, ainda que não haja vaca no curral, ainda que o produto da Oliveira minta, ainda que todas as adversidades eu tenho que suportar, ainda que um cachorro me morda, todavia me alegreirei no Senhor e exultarei no Deus, na minha salvação. É um camarada que experimentou a graça, como o pastor está dizendo. Não precisa ir atrás, não. Basta se permitir e ser achado. Zaqueu que chama a atenção de Jesus. Enquanto ele quis ver Jesus, não resolveu absolutamente nada. A coisa começou a resolver quando Jesus o viu. Agora, outra coisa interessante. Aí, agora, entrou Calvino, não. Entrou Calvino aí, não. Eu não sou nada, eu sou nada. É Arminio e Calvino. Mas é interessante. É o que o pastor falou aqui, estava falando a mesma coisa, que da graça é uma dádiva, o cara tem que querer também. É uma teologia difícil de se explicar. Ao mesmo tempo, você tem que decidir a livre agência, e ela vem também de constrangimento. É, mas, Fábio, eu também vejo assim, às vezes, a gente tem limitações, né? Se Pedro disse que Paulo escreveu coisas que eram difíceis de entender, então, imagine o Marco Santana. Então, eu sou bastante limitado. Mas eu também vejo que, hoje em dia, existe assim, tantos chavões, tanto modismo, que é um pouco, porque a gente está querendo ou acrescentar a Bíblia, ou tirar, ou emparelhar. Essa questão do Zaqueu, né? Ah, porque o Zaqueu quis chamar a atenção. O texto não diz que ele quis chamar a atenção. O texto diz assim, que ele queria ver Jesus. Eu até acho, biblicamente, que ele não contava em falar com Jesus, Jesus vê ele, ele só queria ver. É, ele é satisfeito com medo. Você vê, outras pessoas chamaram a atenção de Jesus, Bartimeu, por exemplo, a multidão seguindo a Jesus, imagina um cego, quem vai dar atenção para cego? Será que tem que ficar limbo de bundo mesmo, na sociedade? Jesus, Felipe, Davi, tem misericórdia de mim, aquela murmuração, aquele burburinho da multidão seguindo a Cristo. E ele quis chamar a atenção. E enquanto ele não chamou a atenção, ele não parou. Então, chega o momento que você tem que chamar a atenção mesmo. Mas assim, até quando eu devo clamar, de repente, algum telespectador, até o momento que o seu clamor entrar, adentrar a sensibilidade auditiva de Jesus. É como o Bartimeu fez. Chamou a atenção também. Boa. Se a resposta for sim ou não, porque às vezes o cara clama até sim, mas... Deus responde sim, não, sim. Não tem nem resposta. Vamos para um break, então. Mas voltaremos já, já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Ainda dá tempo de você convidar amigos, vizinhos para participar do programa, porque ainda tem muitas águas que vão rolar ainda aqui hoje. Vamos lá, vou começar aqui de novo com o Max Cassini. Vamos lá, pastor Max. Existe uma deficiência no meio cristão de se entender bem o que é graça. Vivemos presos à culpa por não entender a graça? Será que, por falta da compreensão, do discernimento, ou então da interpretação, da etimologia da palavra graça, o cara vive na ignorância, será que ele sofre a culpa? Vive um evangelho de culpa, se ele não entendeu o favor e mereceu? Sim, porque eu acho que isso é até um ranço cultural, porque o povo já vem acostumado, de outras religiões, com aquele ranço de ter que pagar algo para o divino. Então, você tem que pagar uma prece, você tem que pagar... O rudimento do mundo mesmo. O rudimento do catolicismo de outono. Isso, é isso aí. E aí, isso daí, acaba que muitos que aderiram à fé cristã, entregando a vida para Cristo, e aí acaba que vêm para a igreja, mas ainda fica com essa coisa dentro de si ainda. Então, você vê pessoas que, às vezes, estão aí se penalizando de coisas que poderiam estar desfrutando, com medo de estar fazendo algo errado, porque não entendeu ainda o que é a graça de Deus. Um exemplo, tem pessoas que, pô, falam que a praia é pecado, que é uma graça melhor que o pecado. Eu estou mergulhado no pecado, que é uma graça melhor que o pecado. Até uma vez, a gente estava aqui, você falou que um rapaz foi de controle, falou que eu estava desviado. Você não está mergulhado no pecado, você surfa no pecado. É diferente. Justamente porque é essa dificuldade, e isso também, e aí algumas lideranças também se aproveitam disso para tentar dominar o povo que ele tem nas mãos. Deixa eu falar um pouquinho. Pode falar, pastor. Eu aqui, eu sou aqui. O que você está falando é um negócio fantástico. Você está falando um negócio fantástico. Eu fui criado, dentro do que o pastor falou, olha como é que tudo converge, né? A Bíblia é fantástica. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mil vezes, ela vai convergir para o amor de Cristo. Acabou. A Bíblia, na minha maneira de entender, ela tem uma mensagem só. Ela não tem duas mensagens. Se eu ler mil vezes, você vai entender lá, crê no Senhor Jesus Cristo, Paulo e Silas para o Caceteiro de Filipe. Será essa a outra tua casa? Para mim, essa é a mensagem da Bíblia. E tudo mais, se você decompuser, vai chegar nas teorias. Eu fui criado, nesse que o pastor está falando, da tua pergunta, no terrorismo teológico. Isso aí. Existe muito. Tudo é pecado. Cuidado. Presta atenção. Deus vai pesar a mão. Olha lá. Abrecha, abrecha. Veja lá. Então, aquele versículo, vinde a mim todos os vós que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas, que o meu fardo é leve, meu jogo suave, tem que ser pregado para o crente. Isso aí. Não é só para o ímpio, não. Porque o que tem de crente, sem alívio, sem descanso para a alma, por causa do fardo da igreja, é pior do que o fardo do mundo, às vezes. Porque nós, então, olha como eu quero chegar no mesmo lugar. Eu fui criado em um teorismo teológico. Hoje, nós vivenciamos o tropicalismo evangélico. O teológico. É o extremo que você falou do início. Eu vim do teorismo teológico, e hoje é o Tudo Pode. Eu tenho 64 anos, embora carinha de 63 só. Olha, não me faça a pergunta o que é errado, eu não sei te responder. Eu já soube. Hoje eu perdi a noção do certo e errado. Porque o tropicalismo teológico, hoje, entrou nas igrejas, entendeu? E violentou princípios. Verdade. Acabou que a graça hoje virou o Tudo Pode. A graça hoje é a carta de alforria para a pessoa fazer o que ela quer. É verdade. É a libertinagem. Que liberdade só é livre quem faz o que pode. Liberal é o que usa a liberdade com irresponsabilidade. E libertino é o que usa a liberdade com promiscuidade. Eu gosto daquela parte que o Paulo fala, que bem-aventurado é aquele que não condena aquilo que ele pratica. Não condena aquilo que ele aprova. Que ele aprova. Que ele aprova. Que isso daí, entra naquilo que o pastor César disse, é a linha tênue da graça. Você tem que estar, você também tem que ter uma consciência cristã para você também saber o que você pode aprovar. É usar a liberdade para dar ocasião ao pecado. Isso aí. O grande problema também é a desculpabilização absoluta do homem. Quando o homem acha que ele, por exemplo, se ele não reconhece culpa, ele não tem capacidade de se arrepender. Porque onde não há culpa, não há arrependimento. O princípio do acerto é reconhecimento. Eu não tenho de culpa com a edição, eu não reconheço quem é. É o primeiro passo. E colocou muito bem. Se você vive uma teologia desculpabilizante, vamos dizer assim, o indivíduo não vai se arrepender nunca. Hoje já se fala nas igrejas, eu não me arrependo do que faço, só daquilo que não faço. Isso não é arrependimento, porque arrependimento está ligado àquilo que você faz. Então, essa tirada da culpa, ela também é perigosa nesse sentido. Algumas pessoas vão dizer que a igreja vai manipular a culpa para aprisionar as pessoas, que é um outro extremo. Mas eu me recordo do meu avô, que foi um grande teólogo, eu lendo um trabalho de mestrado, ele coloca o tripê da salvação, que é arrependimento, fé e confissão. E eu defendo isso. Então, a palavra arrependimento vem de ar, de negação, re de repetição e pender de cair. Então, arrepender no latim é você não cair de novo, não repetir a cair. Em crônicas está escrito isso, em crônicas. Se o meu povo, pelo nome, se arrepender, confessar e deixar, é o que pode ser o avô. Deixar e tal. Já no grego é metanoia, transformação de mente. Aí você vê a fé. A fé é fidelidade, é um compromisso, é uma aliança. E confissão, uma palavra muito própria nossa, da nossa profissão como advogado, vem de homologuia, que é você estar ali a cada dia confirmando aquela decisão. O grande problema é que hoje as atitudes das pessoas que estão sob o todo do evangelicalismo demonstram uma falta absoluta de compromisso, de aliança, que é o outro perigo, mas que decorre dessa total desculpabilização. A culpa é do pregador. Isso aí. Isso mesmo. É igual o volante. Bateu, o defeito está entre o volante e o banco, é o motorista. Hoje, quem estraga a pregação do evangelho é o pregador. É verdade. Se tirar o pregador, dá tudo certo. Salmista é um salmo 138. É verdade. Você quer ver? Você leu o salmo 138, versículo 4? Isso é verdade. Vamos ver se é verdade ou não. O salmista, no salmo 138, versículo 4, ele diz assim, todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. A igreja de alguém aqui tem rei? Não, mas tem pobre, analfabeto, porque o evangelho é pregado, o evangelho de quinta categoria. E Pedro vai dizer justamente isso aí. Não alcança rei. Agora, se você chegar com a palavra de Deus, pode ser mais arrogante, prepotente, o rei não reviste. Vai se render. Mas a gente fica pegando o evangelho e toma lá da casa, sei lá o que. A gente falou aqui interessante, tocou no tema da culpa, que às vezes tem muita gente que não aceita o perdão de Deus. A culpa não é nem do diabo, é ela mesmo que mantém essa culpa. É o padinho do diabo, que você quer dizer. E tem o remorso também. Como é que a gente faz para discernir isso? Porque a pessoa, às vezes, ela está triste, não é porque ofendeu a Deus, mas porque ela não quer sofrer a consequência daquele pecado cometido. Então, ela está, na verdade, não é arrependida, é um remorso que ela sentiu por não querer sofrer por causa de Judas. Agora, Pablo, eu entendo que vai começar pela pregação, mas pela pregação bíblica, a exposição do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a exposição do evangelho está muito clara. Vem, vem, vem. A exposição do evangelho... Jesus, por onde passava, a multidão seguia. Não é isso? Todo mundo via Jesus fazer e todo mundo seguindo Jesus pelo que ele fazia, está certo? Daqui a pouco, quando ele começou a pregar, foi todo mundo embora, só ficaram os doze, ele vira para Pedro e diz assim, Pedro, o que houve? Cadê o pessoal? Ah, foi todo embora, mas por quê? Porque acharam, o pessoal achou duro o teu discurso, mas só ficaram vocês doze, só, vocês não querem também não? Não é? Então assim, mas o que houve? O pessoal achou duro o teu discurso, Jesus. O pessoal foi para onde? Foi para casa. Mas foi fazer o quê? Foram assistir os pastores da televisão falarem. Porque o que Jesus fala não interessa, mas o que os pastores da televisão falam. Mas é por causa disso, que infelizmente, infelizmente, a gente tem visto uma pregação do Evangelho distorcida. Onde está se dando ênfase... Tem 35 milhões de Evangelhos no Evangelho. Os homens vão se dar ênfase. Onde você pregar o Evangelho com o velho não fica... Agora é interessante. Há pontos que estão distorcidos e ainda ousam dizer assim, ainda ousam dizer assim, está na Bíblia. Como é que a pessoa consegue crer? Ainda ousam ler e dizer, está aqui, mas sem nenhum princípio básico de interpretação bíblica. Você me pergunta por quê? Só pergunta... Vai lá, vai lá. Se continuar do jeito que está, eu vou parar de ir na Igreja Evangelica. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. Daqui a pouco está invertendo o tanto que vai ser... Não vai mais não. O mundo não está entrando na Igreja não. Dominou. É diferente. Olha que interessante. Quando a gente inicia lá o Novo Testamento, a primeira mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque o Messias está chegando aí. Quando o Messias chega, a primeira mensagem dele é arrependei-vos, porque já chegou. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, vai... Também, mesmo sermão. ministrar a primeira pregação, quando eles perguntam assim. Primeiro, ele faz uma exposição rápida, né? Olha o que aconteceu aqui ao cumprimento de Joel. Aí, já entra logo em Jesus, que é o tema central. E essa mensagem, ele morreu. Ele era testamentária também. Já vem lá de trás. Ele morreu. Ele foi crucificado. Ele morreu. Ressuscitou. Mas Jesus... É esse que ressuscitou. Deus o fez Senhor e Cristo. Aí, a pergunta deles... Opa! O que que nós devemos fazer? Diante da realidade do pecado, diante da realidade da graça de Deus que se manifestou, diante da realidade do Cristo que morreu, ressuscitou e voltou para o céu, o que que nós devemos fazer? Arrependei-vos, convertei-vos, vossos pecados serão cancelados, virão tempos de refrigério da parte de Deus. Continua a mensagem. Arrependei-vos. É o que o pastor está falando aqui. Às vezes, esse evangelho de quinta categoria não defende essa mensagem. Ela quer mais massagem. Vai massageando até o cara chegar... Se distanciar de Deus. O cara chega... Um discípulo chega rindo para Jesus e diz assim, estou todo alegre hoje, Jesus. E ele pergunta, por que você está alegre? Ah, porque orando em teu nome, os demônios se sujeitaram a mim. E você, por que está toda alegre aí? Ah, eu estou alegre porque orando em teu nome, sinais e maravilhas aconteceram. Ah, é? E você? Está alegre por quê? Ah, porque orando em teu nome, os enfermos ficaram curados, tomaram uma bronca. Ó, você, muito antes de estar alegre, porque em meu nome, os demônios se sujeitaram a você. O nome do livro da vida. Você, muito antes, porque mais sinais e maravilhas, porque vocês têm que estar alegres mesmo, aí vem a graça. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o evangelho que não interessa. Não é o evangelho da prosperidade. O cara tem um carro, vai ter dor, ele vai botar a mão na mão de Deus, vai ter a BMW. Isso aí não interessa. Outro detalhe. Vamos para o break, vamos te passar aqui. Mas é importante isso. Agora, aquele que está nos ouvindo agora, de repente, qual é a conclusão dessa mensagem? É pregar mesmo o santo evangelho, né? Que a tua igreja pode até esvaziar, mas depois, é importante, que vai vir pessoas interessadas nessa mensagem. Inicialmente, vai sair pessoas, mas depois virá outras também boas, assim. Voltaremos já, já. Antenados na geral. Está de volta para o último bloco, o quarto e último bloco. O papo está sendo muito, muito edificante. Tenho certeza absoluta que você está aí, feliz, edificado e pronto para ir para a rua, ser sal e luz e abençoar muita gente através da sabedoria desses pastores. Vamos lá. Pastores, mais uma pergunta. Qual é o significado maior da multiforme graça de Deus? E o que podemos entender a partir daí? Qual é o maior significado? Existe algum significado que está na primeira escala, assim, indo de cima para baixo. Qual o maior significado disso que a gente pode interpretar? O salmista no Salmo 103 responde isso. Eu fui criado, repito, no terror teológico. Não pode nada. Um dia, passados muitos anos, eu entendi essa pergunta sua. Aquele salminho ali que a gente lê de frente para trás, de trás para frente, tem um versículozinho ali, simplinho, simplinho, que diz assim, e responde a tua pergunta. O Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Nenhum de nós é capaz de surpreender Deus. O Pablo fez isso. O César fez aquilo. Ninguém pega Deus de surpresa. Não pega. Nós não temos esse potencial, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e quando diz que lembra-se que somos pó, responde a tua pergunta e dentro do texto do programa de hoje. a graça, quando ele se lembra, ele atua com essa graça porque ele conhece a nossa fragilidade pessoal. O próprio profeta, ele vai dizer, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque se a ira de Deus viesse, a gente não é igual que a tua mistura diz. Olha, castiga-me, não na tua ira, para que eu não seja reduzido a nada. E nessa questão mesmo, falando do Antigo Testamento, tem a questão de Nínive, acho que aquela passagem de Jonas ali, eu acho que é muito fantástico, já estava decretado já porque ia acabar com aquilo ali, Deus, por amor, envia Jonas, Jonas aí, fica lutando para não ir, quer dizer, querendo ser um empecilho para a graça de Deus alcançar os outros, vai com toda aquela, com peixe grande, vai com tudo, é cuspido lá, chega lá, prega, e espera ainda ver que Deus não tenha amor por aquele povo. e quando ele vê que o povo se arrepende e que a graça alcança, ele fica mais triste pela boboreira que secou do que pelo povo que se arrependeu. Então, hoje em dia, a gente também vê muitas pessoas, às vezes, procurando motivos para se alegrar material. E esquece que nós temos motivos para se alegrar todos os dias, conforme foi falado aqui já aqui. Eu acho que a maior expressão nossa de reconhecer a graça é agradecer que a gente abriu os olhos hoje. Uma vida de gratidão, né? Isso aí, uma vida eterna de gratidão, todos os dias sendo grato a ele, ainda que ele não faça mais nada, ainda que ele não me dê mais nada, o que ele já me deu já é o suficiente para eu ficar a minha vida inteira agradecendo a ele e ele acerta pouco ainda. Tem um povo que diz que o melhor está por vir, mas já veio, né? Já veio. Agora, tem dois textos que eu acho na Viva muito lindos sobre a graça, a benignidade, a bondade de Deus. Uma é quando Moisés pede a Deus para vê-lo e aí Deus diz assim, a minha face não poderás ver, agora vou passar diante de ti a minha bondade, a minha benignidade, a minha misericórdia, a graça, passando diante de ti, revelando para ti a minha graça, a minha benignidade, a minha bondade, você está me conhecendo. E aquela passagem de Davi, quando ele faz o censo, o Joab resiste, mas aí a palavra de Davi suplanta, e na verdade ele estava errado e veio o profeta e disse, olha, vai ter três opções para você. Você vai ser perseguido pelos seus inimigos, vai vir uma peste e eu esqueci agora qual é o terceiro. Eu sei que Davi... A espada dos inimigos, a espada dos inimigos, perseguida pelos inimigos, a peste... Eu sei que Davi... E olha o que Davi escolhe. Não caia eu nas mãos dos homens. Caia eu nas mãos de Deus. Porque eu sei... A graça é tão imensurável que até no castigo ela é exercitada. Eu sei que ele é misericordioso. Eu sei que ele é bondoso. Porque Davi já sabia qual era o caminho. E o caminho é a mensagem de João Batista, é a mensagem de Jesus e foi o que ele fez. arrependimento, contrição, quebrantamento, confissão. Senhor, fui eu que pequei. Agora, o que eu acho interessante na graça, ainda, nesse diapasão aqui, é que a graça tem uma capacidade de regenerar o homem e reinventar a história do homem. Ontem eu estava meditando sobre os desistentes nesse caminho da graça. Judas desistiu sentado à mesa com Jesus. Pedro desiste na Via Cruzes. Você vê que no Calvário, onde estavam os discípulos, salvante apenas a pessoa de João, desistiram, muitas desistiram no Calvário. Ainda houve aquele que desistisse depois do Calvário, que foi Tomé, que iria ver para poder crer. Então, depois disso tudo, Jesus aparece para os seus discípulos e tudo aquilo que eles fizeram de errado, a ter diversação, o abandono, a rejeição, a falta de amor. Acho que os ossos de Platão se mexeram no túmulo quando ele fala da filia, da amizade, do companheirismo. E aí Jesus conversa com Pedro, aí ele pergunta, Pedro, agapazme? Aí Pedro responde, filha e ser. Tu me amas com amor divinal? Ele responde, te amo com amigo. Ele responde três vezes da mesma maneira e na última Jesus pergunta, filha e ser. Quer dizer, então por mais que queiramos amar a Deus no nível que Ele nos ama, jamais conseguiremos. Foi o que o pastor César colocou aqui, a ideia do nível da graça que superabunda. Se ela não fosse superabundante, ela estaria no mesmo nível. Então é necessário que ela transborde para que o ser humano possa jogar para fora suas mazelas. Não tem como a gente satisfazer a exigência de Deus. É isso que nos mantém escravos dessa graça. Porque se o cara nivelar, ele vai se achar o cara, vai se achar merecedor do céu, merecedor de alguma coisa. Só mais uma coisinha rápida. E ali naquele texto, eu achei curioso que ele coloca para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. No primeiro momento ali ele fala, coloca os meus cordeirinhos no colo. Não vou usar o grego para não ficar pesado aqui a minha colocação. Coloca os meus cordeirinhos no colo. Depois ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas, mas aquelas ovelhas gordas, direciona as ovelhas. Na terceira vez, ele diz assim, coloca as ovelhas gordas no colo. Olha aí. É muita vontade de dignidade, de dignidade. orientação. E a última colocação foi, pega essa ovelha gorda e carrega ela para mim. Carrega esse fardo. Então o evangelho, para fechar, Jesus definiu bem, o pastor César lembrou, o meu jugo é suave, então o evangelho é suavidade. E o meu fardo é leve, então o evangelho é leveza. Suavidade e leveza traduzem a graça de Deus. E é só a graça que nos faz ter essa graça aí, para adorar a Deus desse jeito. Até estava conversando com o pastor César no bastidor, ele falando, cara, para ser pastor, o cara tem que ser doido. Porque é carregar a fardo dos outros. Ainda bem que é chamado. Tem que dar outra face. Ainda bem que é chamado, porque se fosse por escolha... Seminarista deve ganhar aquela Bíblia assinada pelo Conselho, como foi o meu caso, e um bambolê. Porque tem que ter cintura fina, meu irmão. Tem que ter cintura fina. Olha, pastor, o papo está muito bom, né? Pena que estamos chegando ao fim desse programa. Todos colaboraram muito bem. É claro que foi um tema, a gente resumiu, foi bem sucinto. Mas você que está aí assistindo o Antenados na geral, foi muito edificado e abençoado. Nós agradecemos muito a sua audiência e pedimos a ti que baixe o nosso programa no seu Android, no seu iPhone e distribua para todo o Brasil porque queremos edificar a sua vida. Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima. e se inscrever e se inscrever as minhas que me tem para nos não levantar todas as nossas cabeças levantar-vos para portar esse eterno para o quinto rei da glória para o quinto rei da glória para o quinto rei da glória E é forte, poderoso, nas batalhas, nosso Senhor E é forte, poderoso, que é o nosso Senhor